Acadêmicas do curso de jornalismo foram premiadas com o prêmio CBN de jornalismo. Na prática, os conteúdos aprendidos em sala de aula é uma oportunidade que muitos estudantes têm ao participar de concursos, como o prêmio CBN de jornalismo universitário. Dessa vez a CBN veio aí com o tema voltado a novas tecnologias. Foi uma orientação muito tranquila, acho que a PUC faz um bom trabalho. Eu sempre falo muito para os alunos, o trabalho de vocês é o portfólio de vocês. Participe dos prêmios, guarda, até para poder apresentar isso no mercado de trabalho. O projeto de extensão uniu estudantes de faculdades diferentes. Na primeira vez que eu pensei em fazer esse trabalho, eu pensei que não queria fazer sozinha, porque era um trabalho que demandaria muitas entrevistas e eu achei bem interessante ter uma pessoa para dividir essa carga de trabalho. E na primeira, eu logo pensei na Janaína, porque ela gosta muito desse tipo de trabalho, ela é muito animada, ela é muito engajada nessa questão da faculdade do jornalismo em si. E o tema escolhido por elas deu luz a um problema social. A gente escolheu uma vertente mais voltada, educação digital, para os adultos. A gente não tinha escolhido esse tema logo de cara, a gente pensou em fazer primeiro voltado para crianças, mas depois de ver o tanto que a gente precisava abordar essa questão sobre adultos por tanta negligência, quando na verdade todo mundo precisa saber como se integrar, precisa de um auxílio. O terceiro lugar foi comemorado como se fosse o primeiro e Gabriela aproveitou para dar uma dica. Me ligaram uma semana antes e falaram, ai meu Deus do céu, eu não estava esperando isso. Mas assim, eu acho muito importante a gente acreditar no que a gente está fazendo e achar que a gente é capaz de alguma coisa, sabe? E eu acho muito importante as pessoas tentarem e realmente participarem desses concursos, porque tem chance e a gente nunca vai ganhar se a gente não tentar.